Tá afim de comprar produtos de qualidade com preço muito mais em conta do que aqui no Brasil? GearBash, link na descrição. Nossa, como é bom respirar aliviado. E aí galera, beleza! Estamos iniciando o episódio 88 da nossa série de Farm Simulator 17, aqui da nossa série Platinum Edition. Como assim, cara? Respirar aliviado. Galera, eu acho... Deixa eu voltar aqui. Exatamente. É isso? Deixa eu ver os maquinários. Deixa eu ver na loja aqui. Ah, cadê, cadê, cadê? É exatamente, galera. Não, tá aqui. Deixa eu ver nas ovelhas. Cadê as ovelhas? Ah, não acredito que eu consegui o backup certo. Cadê? Onde é que fica as ovelhas? Aqui. É, consegui... Nossa, mano, que sorte! Galera, eu entrei aqui pra gravar. Até desculpa, galera, o funcionário aqui não tá tudo trabalhando, tudo bonitinho. Vamos lá buscar o maquinário aqui pra tá... Não, se bem, eu já recolhi, cara. A gente vai comprar os animais hoje, então vamos colocar aqui pra trabalhar. Aí, galera, eu, né, entrei aqui no jogo, beleza. Quando eu comecei, é que como eu já tenho bastante maquinário, galera, o meu save, né, ele tá demorando demais pra entrar. Ah, ele tá demorando bastante mesmo pra entrar. Óbvio, é muito... muitos tratores, muito maquinário, né, galera? Aí, hoje, o loading foi rapidex. Tipo, bem rápido mesmo o loading. Eu pensei, tem coisa estranha aí, né, cara? Tem coisa estranha, load tão rápido assim. Mas de boa, né? Aí eu pensei, não, vou colocar a tab aqui e vou... É, e vou colocar os funcionários pra trabalhar, pra começar o vídeo com a galera. Olha que eu dou tab, galera, somente o trator da man tava. Deu... Nossa, não acredito, cara. Aí, eu já fiz já, né, galera? Já dica pra vocês aí que isso acontece com vocês, cara. É só vocês ir em Save Game Backup e copiar a pasta Veículos, galera. Eu já fiz isso em outros vídeos. Comentem aí se vocês querem que eu faça isso. Eu faço outros vídeos aí, mostrando pra vocês como resgatar os veículos de vocês. Aí, eu fiz isso. Entrei, o loading demorou. Já comemorei do loading tá demorado. Aí, veio aqui e deu boa. Ainda bem, cara. Ainda bem mesmo. Deixa eu colocar a coletadeira aqui, ó. Nossa, cara. Respirei ali via Dex agora, galera. Já pensou, mano, ter perdido tudo? Nossa, até eu montar tudo de novo ia demorar pra cá. A cara tá cheio? É, o malucão ali tá cheio. Olha só que carga feia que fica, cara. Eu não sei por que que... Por que que acontece esse bug, cara. Aqui vai ser probleminha, né, gente? Vai ter que manobrar aqui, ó. Tem que mostrar... Ah, eu tenho que tirar o carro pra trabalhar ali. Eu já até manobrei errado. Mas tem que tirar o carro pra trabalhar. Aí. O MF tá em trânsito porque o cara tá descarregando lá, né? Então tá suave. E agora bora lá estacionar o que, galera? Um rodotrem? É isso, né? Calma aí. Onde tem que ir a primeira carreta... É, exatamente. Onde tem que ir a primeira carreta é que a última vai. Então, vira pra cá. Que a última carreta vai pra lá também. Só que tem que ser bem pouquinho, cara. É, bem pouco mesmo. Cara, esse aqui é... É tenso manobrar, galera. Sério, parabéns pra quem... Consegue manobrar sem ajuda isso aqui na vida real, cara. Porque o negócio é tenso. Tá, vamos lá. Questão de... Questão de honra manobrar isso aqui sozinho. Quer dizer, com vocês. Sozinho, claro que vai ser, né? Mas é que o Dolly é muito... Sei lá, muito pequeno. Não, não faz isso não, cara. É muito pequenininho. Por isso que eu não gosto de manobrar carretas que utilizam o Dolly, cara. É complicado. Quando é carreta mesmo, a gente vê a carreta dobrando. A gente vê... Tá, vamos ver se ela já descarrega. Senão eu vou ter que manobrar de frente. Você vê ela meio que se dobrando, né? Daí você vai... Opa, tá jogando no chão. É, não deu certo. Então vamos... Vamos fazer bonitinho. Vamos pela frente mesmo. Já perdi aí 1% de cana. Ah, não dá nada, mano. Pouquinha coisa. Faz nem efeito ao tanto que eu já colhi, né? Ali, ó. Não era muito mais fácil? Ó, vem bem grudandinho e puxa. Aí pega e manobra daí aqui. Vai mais um pouco. Aí, ó. Agora sim. Vamos ver. Bem devagar na moita. E... Beleza. Foi? Foi, foi. Agora deixa ele esvaziando aí bem tranquilão. E vamos lá. Vamos continuar aqui. Aqui o cara tá colhendo. Beleza. Tranquilo. Ok. Opa. É, é a primeira vez, né, galera? É a primeira vez ele sempre dá o errinho dele. Deixa eu ver se ele tá 7.7. Quantos metros ele tá? 7.6. É igual eu tinha deixado anteriormente. Nos vídeos passados. É, os últimos vídeos... Os últimos três? Acho que é isso. Os últimos três vídeos eu gravei em seguida, galera. Daí esse aqui que eu gravei agora. Que eu entrei e eu tive esse susto. Ê! Ah, tá. Tá descarregando. É, mano. O negócio tá invisível ali. O que tá acontecendo? Tá jogando fora? Não, tá jogando bem no cantinho ali, ó. Beleza. Tá, e agora vamos lá, né? Já colocou todos os caras pra trabalhar aqui. Olha lá que bonito, ó. Sai um. Vem outro. Vamos vir no trem aqui? Eu quero ver como é que tá o trem, cara. Cadê o trem? Ué! Ah, eu desabilitei pra mudar pra trem. Beleza. Vamos lá, galera. Vamos comprar aqui. Ah, cadê? Vário. Não, não é aqui. Animais. Vou comprar esse aqui. Cara, cor principal. Vamos comprar azul. Cor da roda. Vamos comprar branca. Ah, por que azul? Vai ser o New Holland que vai puxar, cara. Então eu deixei azul. Nunca tinha comprado azul. Vamos comprar um dolinho. Né? Um refrigerante doli. Beleza. Beleza. E vamos ir com qual trator? É óbvio que é com o New Holland. Cara, eu quero testar uma coisa. Ele não vai puxar, mas eu acho que vazio ela aguenta. Então vamos lá, ó. Soltar aqui. Eu tenho que depois abastecer, né? Todos os nossos maquinários. E, galera, eu tô indo tecnicamente à falência. Falência, vamos dizer assim, que não é falência. É, mas, cara, colheita. Foi duas colheitas de girassol. Nossa, mas é só eu vender aquilo lá e já era. Já tô no positivo de novo. E no episódio 85, eu comentei que eu ia colocar uma screenshot da grande procura que teve por girassol. Só que eu acabei não tirando uma screenshot. Né? Que legal. É, que legal que eu pedi um negócio azul e veio branco, né? Mas tudo bem. Combinou até com a picape, ó. Não foi intencional, mas... Deu certo. Nossa, não... Ela tá empinando com o dolinho, mano. Imagine... Imagine com a carreta junto. Vai, vira. Não, não faz isso, não, cara. Não empina, não. Ah, é a outra picape. Tá certo. A outra picape, eu consigo trabalhar com isso aqui de boa. Ela não empina. Assim, empinando vai ser tenso manobrar aqui, cara. Não, vai de boa, vai de boa, vai de boa. Não. Vai de boa, vai de boa. Ah, não empina, não, cara. Vai. Não vai, dá. Aê. Vai. Aparece o cibleio. Cara, difícil, hein? Vai, 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 vai que dá, vai que dá, vai que dá, vai que dá. Deu. Boa, garoto. Só agora não pode empinar. Vai, vira. Tem uma leve sensação que o trânsito não vai me ajudar. Galera, por que que eu tô fazendo isso? Ah, era muito mais fácil vir com o trator, puxar os animais com o trator. Sim, vai ser mais fácil, mas eu queria fazer isso aqui pra mim levar pra sede. Que daí vai ser bem mais rápido, mas sem chance, cara. Vai ficar empinando demais, não... Aí, fica, fica reto. Só vai reto. Só vai reto que é sucesso. Não vira. Boa. Olha aí. Nucleal. Empinando. É, não dá muito certo não, galera. Tem que... Foi boa a tentativa. Foi boa a tentativa, mas tem que ser com o New Hollandzinho mesmo. Aqui. Então tá, eu vou... Deixa eu ver onde é que é a fazenda da Mari. Vamos aí, cadê, cadê, cadê? Fazenda da Mari... Ah, não, é aqui pertinho. Não, beleza. Galera, eu vou lá buscar a coisa lá e quando estiver chegando ali, ó... Ali na frente da fazenda Mari, eu volto com vocês aí. Aí, galera, tô chegando aqui já. O assistente que está com o tanque cheio, tá? Dava, porque o cara já chegou lá, moleque. Aí, aqui, como é que é? Água gaúcho! Olha só, salvezão pra todos os gaúchos que assistem o meu canal. E, galera, os primeiros animais, como eu falei, vai ser ovelha. Então vamos comprar, que é só rolar o scroll do mouse, né? Antes eu ficava clicando igual louco, mas não. É só girar o scroll do mouse, só que o dinheiro não vai dar. Vamos comprar o que o dinheiro dá, então, né? É, 21... Ah, vamos comprar 20. 20 vai ficar bonitinho, o valor redondo. 20 ovelhas, 80 mil. Ah, uma coisinha legal é... Carregou? Ué, carregou e não abriu? N. Ué, cara. Calma aí. N. Aê, ó. Ah, eu acho que é vacas. Vacas que ela pega e abre. Um emoji. Eu não sei, só sei que eu tinha um reboque antes, que quando carregava ela abria. Agora eu não sei se é pra transportar vacas ou o que que é que ela abria, mas... Fazer o quê, né? Tudo bem. Vamos lá passar por aqui. Será que dá? Não, essa estradinha acaba. Não dá pra ir até lá, não. Por ela. Ia ser legal se tivesse. A coletadeira de girassol, galera, já tá acabando. Acho que a última passada dela já acaba. Porém, cana-de-açúcar. Nossa, o cara... O caminhão já até encheu lá. Tinha que colocar o Stara pra trabalhar. É, cana-de-açúcar, como vocês mesmos já sabem, né? Olha lá, ó. Ainda tem um monte pra colher. Sendo que os caras tão frenéticos aí, ó. Indo ali, descarregar. Então, galera, eu não sei não, mas eu acho que vou tá vendendo aí. É... Se bem que não vai compensar, né? Deixa eu ver quanto que tá. Ah... Não. Tinha que esperar um pouquinho mais. É, tem que esperar um pouquinho mais. Cana-de-açúcar também não dá. Mas, ah... Bom, acho que eu vou colher essa cana-de-açúcar aí. Eita! O que que você tá fazendo? Calma aí, parou. Já vai bugar? Já bugou. Já bugou, né? Já, já, já bugou. Tem que bugar. Não. Galera, que lavoura no farm que não buga. Já deu... Já, já descobriram aí, né, galera? Vem de lá pra cá. Ah, e galera, eu acho que antes de eu ir viajar, eu tinha combinado com vocês que eu ia disponibilizar o meu save game, né? Então, deixa eu só terminar esses trabalhos aqui, galera, que eu já disponibilizo o meu save game pra vocês, beleza? Vamos lá. B. Não, volta um pouquinho. Eu acho que ele não fez isso aqui porque... Por causa da curva, né? Sei lá. Vou pegar mais pra cá um pouco. E H. Beleza, continua. Depois você volta, nem que você para no meio da lavoura aí, cara. Não dá nada. Então, vamos voltar isso aqui. Volta. E H. Vamos voltar lá onde é que a gente estava. Cadê? Daniel Holland. Aqui você. E a picape não foi perdida aí pra lá, tá, galera? É, ela não foi perdida não, cara. Porque eu vou utilizar ela pra buscar água, né? Bem mais rápido do que com o trator. Você vem com o JCB, tá vindo aí, né? Aí vai ser bem melhor. Cara, o JCB, eu não me lembro se ele tem carregador frontal. Se ele tiver com carregador frontal, vai ser show de bola. Porque daí eu vou utilizar o JCB pra trabalhar com os animais, cara. Aí vai ser legal pra caramba tomar que tenha. Mas, galera, já tá lá um negócio de comida, vou ter que descarregar mais. Que foi bem pouquinho. Porque, né, galera? Não tinha nenhum animal daí. Como que ele ia saber quanto tempo era possível? Vamos ver. Acho que é aqui que entrega. Vai ser meio estranho, mas vamos ver. Não, não é aqui. Vai ser aqui, ó. Opa, pareceu uma mensagem bem rapidinha ali, mas já sumiu. Vai dar só pelo cantinho aqui? Será que dá? Deu, 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 deu. Vamos descarregar. Beleza. Beleza, 20 ovelhas descarregadas. Olha aí, galera. Nossos primeiros animais. Vamos tirar uma print aqui, ó. Ficou, galera, gostei, mano. Né? Ficou legal, ficou legal a carreta assim, azulzona. Só faltou tá o trator, né? Faltou tá o trator bonitinho. Olha lá, as ovelhinhas lá no fundo. Vamos vir pra cá, ó. Que daí... Elas saem na foto também, né? Olha aí, ela ali, passando ali, ó. Ah, mas esse mato aqui zoou, né? É, esse mato aqui zoou, nós. Tá, depois eu tiro uma print aí, galera. Tem que ver a posição certinha aí, bonitinha, pra tirar uma print, cara. Tem que ter print, mano, porque... Deixa eu te falar, por que você tira tanta print? Galera, se não tiver print, não tem thumbnail. Se não tiver thumbnail, como vocês vão saber o que é o negócio, né? Olha aí, ó. Dá pra tirar as ovelhinhas ali, de boa. Olha aí. Que bonito, né? Mas é isso aí, galera. Finalizando esse episódio por aqui. Vamos ver se pro próximo episódio eu já consigo o save game. Eu queria primeiramente... Ah, deixa eu só pegar aqui, ó. É, como eu ia falar, eu queria primeir... Opa, bati na árvore. É, eu queria primeiramente terminar todos esses trabalhos, abastecer os maquinários, pra daí sim, disponibilizar o save game pra vocês. Mas isso eu vou fazer logo mais em breve possível. Olha aí, agora sim, tá pra alimentar os animais direto em seis dias. Ovelhas é bem suave mesmo trabalhar com elas. Mas é isso aí, galera. Finalizando esse episódio por aqui. Se você gostou, deixa o like aí no vídeo. Compartilha, se dá de mais. Inscreva-se no canal. Caso não for inscrito, se inscreva. Então, é isso aí, galera. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho